Vocês só vão conseguir ser lucrativos no meio das apostas esportivas se vocês entenderem que ode e probabilidade de um evento acontecer estão diretamente relacionados. Nesse vídeo, o que eu vou fazer é mostrar isso para vocês através de cálculo, através de alguns conceitos, para ficar claro para vocês essa relação entre ode e probabilidade e vocês vão conseguir entender que só por trás disso e vocês vão conseguir extrair o valor do mercado e ser lucrativo. Então vamos passar para essa parte aqui. Calma que é cálculo, mas não tem nada para espantar vocês. Deixa eu só trocar. Já vou mostrar aqui esse cálculo. Um dos cálculos que eu vou mostrar, vou mostrar dois aqui. A gente vai transformar ode para probabilidade e depois transformar a probabilidade para ode. Mas o cálculo de ode para probabilidade é esse aqui. Então calma. E o pessoal que não gosta de cálculo já arregala o olho. Não, é simples. E o conceito aqui também é bem importante. Então vamos falar dos dois. Vamos lá. Ode ou probabilidade. Como calcula? 100 dividido pela odd. E por que a gente faz esse cálculo? A odd nada mais é do que a probabilidade disfarçada. E o que a gente faz aqui é tirar esse disfarce. Por quê? Porque fica mais fácil a gente enxergar algumas coisas. Quando a gente olha a odd, fica difícil entender ali se o risco da sua aposta bater, a sua aposta dar green ou não, a sua aposta ser assertiva ou não. Fica difícil você olhando assim pela odd identificar, principalmente para quem é mais iniciante. Mas existe uma probabilidade ali por trás. E vendo a probabilidade, você vai entender melhor o seu risco. Você consegue entender a sua taxa de acerto para cada odd. Você consegue precificar melhor. Então por isso que a gente tem esse cálculo. Por isso que a gente vai tirar esse disfarce e tentar enxergar algumas coisas melhor e ter um conceito bem consolidado, que é o que eu vou falar para vocês agora. Bem, trouxe alguns exemplos já calculados para vocês não perderem tempo para a gente otimizar nosso vídeo. Primeiro exemplo. 100 dividido por 1,40. Uma odd de 1,40. Uma odd baixa, podemos dizer assim. 100 dividido por 40 tem a probabilidade de 71,4. Eu arredondei porque é 71,4. Eu arredondei para 71,4. Uma casa decimal só. Esse é o nosso primeiro exemplo ali. Depois a gente tem 100 dividido por 2. Uma odd de 2. Uma odd de 2 representa 50% daquele evento acontecer. Podem fazer o cálculo aí que vai dar isso. E no terceiro exemplo, 100 dividido por 2,40. 100 dividido por uma odd de 2,40. 41,6666% daquele evento acontecer. O que você já pode reparar aqui? Primeiro, fica mais fácil visualizar o quão difícil é da sua aposta funcionar, da sua aposta bater. Reparem que na odd baixa, que é o primeiro exemplo, a gente tem uma probabilidade maior. 71,40. 4, né? E na odd mais alta, 2,40, a gente tem uma chance menor daquilo acontecer. 41,6. Menos que a metade. Então, entender esse conceito já é muito importante. E fica mais fácil de visualizar dessa maneira. Você sabe que o risco que você tem em uma odd de 1,40, você vai, digamos assim, acertar menos que a metade. E em uma odd de 2,40, no caso, em uma odd de 1,40, você vai acertar um pouco mais que 70% das vezes. Tá bom? Então, fica mais fácil de visualizar. Fica mais fácil de você relacionar com a taxa de acerto da sua técnica, e a gente vai falar sobre isso. E fica fácil de você conseguir extrair valor. Se você fez uma precificação e viu que a sua precificação deu que um time tem 80% de chance de vencer, e aí você pegou uma odd melhor, viu que transformou e viu que a odd não está aqui, você consegue extrair valor. É assim que a gente consegue lucrar com as apostas. O vídeo seguinte vai ser falando sobre isso o tempo inteiro. Mas aqui é o cálculo. Esse é o cálculo de odd para probabilidade. e entender que quanto menor a odd você pega, mais chance daquilo acontecer. Quanto menor a odd você pegar, mais chance daquilo acontecer. Por isso que o pessoal acaba pegando odds baixas às vezes, porque é fácil de acontecer, mas nem sempre é lucrativo, nem sempre tem valor. Às vezes você pode pegar valor em uma odd mais alta e em uma odd pequena. Você vai falar disso também no próximo vídeo. Mas entendam esse conceito, entendam como fica mais fácil enxergar dessa maneira. Tá bom? E eu trouxe também a lógica inversa, né? Para vocês. Vou de novo passar o cursor aqui. Eu fico passando o cursor, eu fico apontando. Probabilidade para odd. Então é mudança, né? Porque às vezes você tem uma probabilidade, você precificou lá o evento, o jogo, e você quer saber qual odd correspondente, aquilo ali para você ir na casa de aposta e ver como é que está a odd, né? Então o cálculo é esse aqui. Eu estava passando o cursor no lugar errado. Tá. Probabilidade para odd. E aqui a gente tem o cálculo. Também não é nada complicado esse cálculo, né? Nada complicado. 1 dividido pela probabilidade. Esse x aí é a probabilidade, né? Eu não tenho exemplo, né? Então x é um número qualquer de probabilidade de acontecer. 1 dividido pela probabilidade. E aí você vai conseguir saber qual seria a odd correspondente àquela probabilidade que você tem. Então você tem, por exemplo, uma técnica de 70% de chance de bater. E aí você vai lá e faz o cálculo e vê qual é a odd correspondente. Então você vai pegar daquela odd para cima. Porque aquela odd para cima significa que você vai ter ali valor, né? Naquela aposta. Vocês já estão começando a pegar aqui o espírito de valor. Essa é a ideia. Mas a gente vai se aprofundar nisso ainda. E aqui de novo eu tenho exemplos. 1 dividido por 70, né? Exatamente o quanto a gente falou ali, né? 70% no nosso exemplo. É a odd 1,42. A odd 1,42 representa 70% de chance daquilo acontecer, tá? Então se a gente tiver um odd 1,43, 1,44 já começa a ficar mais interessante. O nosso piso seria 1,42 para uma taxa de acerto, né? Para uma probabilidade que a gente calculou de 70. O nosso exemplo aqui do meio é exatamente o que a gente falou antes, né? 1 dividido por 50% é 2, né? Se 100 dividido por odd 2 é 50%, 1 dividido por 50% é odd 2, tá? E eu gosto sempre de trazer esse exemplo de odd 2 porque é exatamente a metade. A metade que eu quero dizer é 50%. Metade chance de acontecer e metade chance de não acontecer, tá? Eu gosto sempre de trazer esse exemplo. E o terceiro exemplo, 1 dividido por 30%. Aí eu botei ali 3,35 de odd, né? Na verdade seria 3,33. Mas aí vocês vão fazer o cálculo e vocês vão ver que é um 33. Mas como não existe odd 3,33, com esse valor alto ela vai pulando de 5 em 5, depende da casa, né? Não teria 33, teria 34 ou 35. Eu aproximei para 3,35, tá? Quando vocês fizerem o cálculo vai ter essa diferençazinha. Aí vocês vão poder fazer qualquer cálculo que vocês quiserem porque é simples, né? Mas vamos lá. Reparem que uma probabilidade baixa pede uma odd alta. Assim como a probabilidade alta pede uma odd baixa. O esquema que eu já falei para vocês, ele continua funcionando do cálculo anterior para esse, tá? Então tenham esse conceito e entendam o risco que vocês têm em cada aposta. Vamos relacionar essa questão de probabilidade do evento com as odds. É a mesma coisa, só disfarçado. Entendam isso e entendam o conceito por trás disso. A gente tem que estar sempre melhor do que esses cálculos. Esses cálculos são a linha justa de probabilidade ou a linha justa de odd. A gente tem que tentar explorar um pouco mais, tá? Para conseguir lucrar. E aí no próximo vídeo a gente vai cair dentro desse tema aí de valor esperado. E aí no próximo vídeo.